Tema do vídeo de hoje, top 5 tendências do alto verão que você e eu podemos usar agora. Lembrando que as peças que eu falar no vídeo de hoje estarão ali selecionadas no YouTube Shopping. É uma nova ferramenta do YouTube, minha amiga, e ela aparece abaixo deste vídeo, quando você toca na tela, no ícone aqui do lado esquerdo, deste vídeo mesmo, tá? Ou ao lado deste vídeo pelo computador. Lembrando que o verão começou de vez mesmo, foi dia 22 de dezembro, né, gente? Se eu não me engano, mas o alto verão, o negócio pega, é de fevereiro, ou pelo menos no final de fevereiro em diante, pelo menos aqui no litoral do Rio, né, gente? No estado do Rio é assim, viu? Eu sei que em outras cidades o bicho pega mesmo, é bem antes, é agora em janeiro, né? Mas vamos lá. O xadrez. E eu estou falando do xadrez pequeno, viu, gente? É, é aquele que lembra ali uma, né, uma toalha de piquenique, é bem isso mesmo. Mas na verdade, vem muito mais colorido, branco com vermelho, verde com branco. Eu normalmente gosto dos coloridos, fica mais fácil pra combinar. Na verdade, fica mais divertido pra combinar no dia a dia. Você pode ter um top, de repente, ou uma saia, ou uma blusa comum. Você já encontra, inclusive, em várias cores, essa estampa xadrez, como eu estou falando? Nas calças, sim. Sim, nas vitrines, com certeza. Agora que passou as vitrines mais brancas de Réveillon, você pode reparar que o xadrez pequeno, na verdade, mediano pra pequeno, está em alta, é uma forte tendência pro alto verão. E eu e você já podemos usar, sim. Olha, esse acessório é muito lindo, é estiloso. Eu já comentei recentemente aqui no canal sobre ele, a bolsa de palha. É um acessório maravilhoso, como eu havia falado. Você pode, sim, combinar com muitos looks do dia, minha amiga, da noite. E você fica à vontade, porque a bolsa de palha, você pode, sim, colocarem o look noturno, óbvio, super casual o compromisso que você vai. Você vai sair com a amiga, marido, namorado, noivo, tudo bem. Um cineminha, né, gente? Um cachorro quente, sei lá. Uma festa bem descontraída, que não precisa nada chique, a sua bolsa de palha pode te acompanhar para festas assim, só. Mas eu amo a bolsa de palha durante o dia, claro. Amo com vestido midi, vestido longo, fica estiloso com bermudas, com shorts. E, gente, posso ser bem sincera para vocês, como eu sempre sou aqui, bolsa de palha você usa todo o verão. Então, não é um investimento furada. É um investimento certo. Olha, eu não sei se muitas brasileiras, eu acredito que as fashionistas de plantão vão querer apostar nas plumas. Bem, eu vou dar uma dica para que fique mais fácil você colocar uma pluma no look do dia. óbvio que elas estão vindo, tá, gente? Por exemplo, na barra de calça, no decote de blusas, nas mangas, na barra também, tá? No punho das blusas. Então, se você é uma mulher que não quer chamar muito a atenção, porém gosta desse toque de moda, eu indico uma bolsa. Uma bolsa de pluma, você acha com facilidade no mercado. Você fica por dentro da moda, literalmente, de uma tendência, né? Bem diferenciada. E ainda assim não chama tanta atenção. Eu, agora eu vou falar particularmente, investiria numa bolsa de pluma? Sim. Eu acredito que no look do dia, dá um toque bem despojado, dá um toque também de atualidade. Você é uma pessoa que está bem antenada e ligada, porém, dentro do seu estilo, do jeito que você gosta. Tudo que eu achar no YouTube Shopping, na hora lá da minha pesquisa, vou deixar marcada a bolsa de pluma com certeza, tá, gente? Eu indico a pluma no acessório, na bolsa de preferência. Eu já falei dele aqui. E esse, e essa peça, na verdade, veio no finalzinho do outono, início primavera. Olha que bacana. Usou na primavera, e no alto verão, o colete curto. Ai, Lê, eu gosto do alongado. Bem, o alongado nunca sai de moda, mas o curto, é uma tendência que já veio. A mulherada gostou, e agora está forte pro alto verão. Olha, gente, fica lindo, principalmente pra look de noite, se durante o dia você não quer fazer uma sobreposição. Mas, você pode usar um colete mais curto, todo fechado, como se fosse uma regata, como se fosse uma blusa. Tranquilo, ok? Eu já usei o meu fechado, já usei o meu aberto, gosto muito. Ele traz pro look do dia, pro nosso look, um ar mais, como é que eu posso explicar pra vocês? Mais elegante e formal, porque ele é uma peça do mundo formal, o colete, tá, gente? Os homens, vocês já repararam, quando os homens colocam por cima das camisas, todo fechadinho, é o colete. Só que agora as mulheres, aderiram o mais curto, e é maravilhoso pra alto verão. Principalmente você, minha amiga, que tem um estado, aliás, que mora num estado, numa cidade mais quente do que a minha. Então você pode colocar com alcinha, um vestido de alcinha, por exemplo, como sobreposição, ou como eu falei, fechadinho, com short, uma bermuda, fica muito lindo. Amiga, quer investir? Fica com medo não. Uma peça, eu tenho um pelo menos, vai? Eu não tenho vários. Então pelo menos uma peça, é interessante, é lindo, é sofisticado, e é do alto verão. Quinta peça pra finalizar, eu acredito que as mulheres, como eu, que moram em estados mais quentes, irão gostar muito, que é a peça em crochê. É impressionante como o crochê está em alta, com aplicações, em saias, em shorts, calça, pantalona de crochê, colete de crochê. Então, o que que eu indico? Se você quer usar o crochê, para deixar o seu look elegante, você tem que procurar usar o crochê sem transparência, tá? Porque, gente, existe a saída de praia a crochê, isso que vocês precisam entender. Não estou falando disso. Não é bonito para um look do dia, é para ir para a praia. Para o look do dia, existe o crochê com o forro. É uma peça extremamente sofisticada, quando investida corretamente. O crochê está muito em alta, é lindo, você encontra em vestido longo também. É uma peça manual, é uma peça estilosa, é uma peça que você investe um dinheiro, e tem ali. Quando você precisar, literalmente, você vai usar. Óbvio, você pode tirar o vestido longo de crochê, por exemplo, do dia para a noite, dependendo da festa que você vai. É um vestido longo bonito, bem trabalhado, nada de transparência, você de repente tem até umas aplicações, perfeito, você também consegue usar para a noite. Assim como para o dia, coloca uma rasteira e está tudo certo. Mas eu estou em choque, como o crochê, ainda mais para o nosso país, né gente? Está em alta, maravilhoso, e essas foram as cinco top tendências, alto verão, que eu vou te dizer uma coisa, tirando o colete que eu já tenho, e a bolsa de palha também, que eu já tenho, eu estou bem tentada aí, em algumas peças com certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, está tudo marcadinho no YouTube Shopping, tá? Beijo, a gente se vê no próximo, se Deus permitir. Tchau!